O governo chinês disse nesta quinta-feira que zerou nas últimas 24 horas os casos de contaminação interna do novo coronavírus. Esta é a primeira vez que não há registro, desde que as autoridades locais definiram em janeiro os critérios de contagem. Mas a boa notícia esbarra em casos que vieram do exterior. Segundo a Comissão Nacional de Saúde, houve 34 casos importados, o que significa o maior aumento diário em duas semanas. A comissão também informou oito óbitos nas últimas 24 horas, o que elevou o total de vítimas na China continental a 3.245. Os números revelam que a epidemia parece estar sob controle na cidade de Wuhan, onde o covid-19 foi inicialmente identificado, em dezembro de 2019. O boletim revela ainda que apenas 7.263 pacientes permanecem internados na China devido à doença, que infectou mais de 81 mil pessoas no país. Ozilianidden na China devido ao meio do Brasil, houve 34 casos.